Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre dieta e reeducação alimentar. Sim, gente, tem diferença e é isso que eu vou explicar pra vocês. Eu sou Denise Caceroni, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje a gente não vai falar sobre exercício, a gente vai falar sobre uma parte nutricional sem aprofundar, porque eu não sou nutricionista, mas pra ajudar a esclarecer aí uma dúvida que é muito comum, que é a diferença entre dieta e reeducação alimentar. Tem muita gente que fala que tá fazendo reeducação alimentar, quando na verdade o que ela está fazendo é uma dieta e isso pode acarretar aí em alguns, inclusive em problemas de saúde, tá? E vou explicar um pouquinho pra vocês sobre isso e depois se você ficar com alguma dúvida, né? Você pode consultar aí um nutricionista que ele vai ser a melhor pessoa pra poder estar esclarecendo e pra poder estar indo mais a fundo nesse assunto. O termo dieta, ele tem uma relação com restrição, tá? Então, se você tiver isso dentro da sua cabeça, vai ficar fácil de você conseguir olhar pro teu comportamento, olhar pro que você tá se propondo a fazer e entender se o que você tá fazendo é uma reeducação alimentar ou se é uma dieta. Então, dieta, de forma geral, ela tem uma relação com restrição. Enquanto a reeducação alimentar, o nome já diz tudo, né? Você tá se reeducando, você tá reaprendendo a se alimentar de uma forma... Eu não vou falar, ó, não é correto... O termo correto não é se alimentar de uma forma correta, porque aí isso vai implicar em eu ter alimentos bons e alimentos ruins. Então, essa não é a intenção. Mas de você entender aquilo que é melhor pro seu corpo, aquilo que te faz sentir bem, aquilo que vai te ajudar a atingir os teus objetivos, aquilo que vai agredir menos o seu organismo. Se você já tá curtindo esse vídeo, tá escrevendo no joinha, porque isso ajuda a levar esse conteúdo pra mais pessoas que têm interesse aí sobre esse assunto. Eu falei dieta, restrição, né? Então, quando a gente tem algum problema de saúde, então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que é hipertenso. Ela vai no médico, ela passa no nutricionista e vai ser recomendado pra ela uma alimentação que tenha uma quantidade de sal, de sódio ali reduzida. Então, isso é dieta. Ela precisa restringir esse tipo de tempero, né? Nos alimentos dela, no dia a dia, ela tem que fazer uma dieta que seja pobre nisso, em função do problema que ela tem, em função da hipertensão. Mesma coisa, um diabético. Um diabético, ele precisa ter um cuidado ali com a alimentação dele. Então, ele vai fazer uma dieta reduzida em açúcar e reduzida em carboidrato, inclusive, porque o carboidrato, ele vai se transformar ali em açúcar. Vai ter uma restrição, inclusive ali em consumo de frutas, por exemplo, restrição de vários alimentos em função do diabetes. E assim por diante. Você pode também precisar seguir uma dieta específica porque você vai passar por uma cirurgia no hospital, né? Ou porque você ficou muito tempo internado, se alimentando ali por sonda, sei lá, e aí começam a reintroduzir a alimentação oral. Então, tem uma dieta específica pra essas pessoas que estão nessa condição, que tem uma série de restrições, não só dos tipos de alimento, mas na consistência que esses alimentos vão ser ingeridos a fim de que essa pessoa se recupere e volte a ter uma vida normal. Então, dietas, elas estão relacionadas à restrição. Toda vez que você vir uma dica de alguma coisa que tá tirando um alimento, qualquer alimento, daquela sua alimentação, isso é dieta. Então, se a gente vai restringir carboidrato, ah, vou diminuir a quantidade de carboidrato, porque isso vai fazer bem, aí eu tô reeducando a minha alimentação. Não, isso não é verdade. Isso que você tá fazendo é dieta. Você tá retirando alguma coisa a fim de obter esse resultado. E o que que acontece quando a gente então parte aí pras dietas, né? Se você não tem a necessidade de fazer aquela restrição. E ainda, se você não está fazendo isso com o auxílio de um profissional, né? Um profissional, quando eu falo um profissional, um nutricionista ou um nutrólogo, dependendo da situação, você tem, tá correndo um risco muito grande de tá privando o seu organismo de ter acesso a nutrientes que o seu organismo precisa. Isso pode te levar a ficar doente. É simples assim. Então, dieta, minha gente, é algo que você não deve fazer sozinho. Dieta é alguma coisa que você precisa, precisa da ajuda de um profissional, nutricionista ou nutrólogo, pra poder fazer essa prescrição e pra poder fazer o... Não é só prescrição, né? O acompanhamento disso pra que o seu organismo, ele não seja prejudicado pelas restrições que você tá fazendo. Entendido que é dieta, vamos pensar, então, na reeducação alimentar. Mas antes disso, eu queria pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal, vai aproveitar pra se inscrever agora e clica no sininho pra receber as notificações, fica por dentro aí de todas as novidades que eu publicar por aqui. Vamos lá. Reeducação alimentar, como eu já falei lá no começo, tem uma relação em você se educar novamente, você entender aquilo que é melhor, aquilo que faz bem pro seu corpo, né? Aquilo que você tá fazendo pra não agredir o seu corpo. Então, por exemplo, faz parte da reeducação alimentar não olhar só pro alimento, né? Você olhar também pra forma como você tá consumindo ele. Uma pessoa que come muito rápido, quando ela vai fazer um trabalho de reeducação alimentar, ela vai entender quais são as decorrências de você comer muito rápido. Então, uma delas é que você pode estar comendo mais do que você precisa, né? E entendendo isso, ela pode passar a comer mais devagar. Isso faz parte, por exemplo, de um processo de reeducação alimentar. Eu já falei isso num outro vídeo em que eu dou dicas aí que eu vou deixar aí em cima sobre alimentação, né? Dicas pra você comer menos, que foi uma dica que a minha nutricionista passou pra mim. Quando você percebe o tamanho dos pratos, né? Que você tá usando. Então, você fazer a sua refeição em pratos menores vai ajudar você, de repente, a comer porções menores. Isso faz parte também de reeducação alimentar. Muitas vezes a gente vai vendo... Sabe aquele prato de restaurante por quilo que parece uma travessa? A gente vai pondo coisas, pondo coisas, pondo coisas porque parece que precisa preencher todos os espacinhos ali do prato. A gente acaba colocando mais coisas do que a gente come. Isso faz parte, né? Então, você entender isso e, de repente, se você não tem a capacidade de deixar os espacinhos no prato, pega um prato de sobremesa e vai se reeducando quanto a isso. Uma outra coisa que pode fazer parte desse processo de reeducação alimentar é você tirar um pouco aquelas referências que a gente tem na infância. Vou usar de novo o meu exemplo, né? O meu pai dizia que eu tinha que comer tudo que tava no prato e que não podia sobrar nenhuma comida ali. E aí, ele contava uma história da época que ele era criança, que ele era pobre, que faltava comida em casa. Então, ele trazia isso com ele, ele colocava isso pra gente. O que que acabava acontecendo? Às vezes, eu não tava com fome. Eu tinha mais comida ali no meu prato do que realmente eu tava com vontade de comer. E eu acabava comendo tudo. Eu trouxe isso pra minha vida adulta e hoje eu me sirvo. Enquanto eu não ver o último grãozinho desaparecer ali do meu prato, eu não parava, né? Mesmo estando sem fome. Então, quando você é adulto e vai fazer um trabalho de reeducação alimentar, você vai olhar pra isso, tudo bem sobrar comida ali no prato. Ah, mas é um desperdício? Então, da próxima vez, você coloca menos comida. E se você achar que tá com fome, você vai lá e repete. Então, isso faz parte de um processo de reeducação alimentar. Você vê que até agora, eu não falei nada sobre o alimento em si que você tá colocando ali dentro do prato, né? Porque não tem essa de alimento bom e alimento ruim. A gente sabe que existem alimentos que eles têm um teor nutricional bacana e a gente sabe que tem outros alimentos que eles são pobres, né? Do ponto de vista nutricional. Mas isso não quer dizer que você não possa consumir esses alimentos pobres. O que você deve prestar atenção ali é nas quantidades, né? Então, nas quantidades e entender qual vai ser a decorrência, né? De você só comer isso aqui que é pobre em nutrientes. Você vai acabar tendo uma deficiência ali, possivelmente, de algum tipo de nutriente. Não é que você tem que eliminar. Se você gosta, come. Só não precisa comer muito. E aí, entender quais são esses outros alimentos que eles são... Então, eles têm um teor nutricional ali bacana. Via de regra, eles são os alimentos que eles vêm em forma natural, né? Então, frutas, legumes, verduras, as carnes, né? De todos os tipos e alguns outros alimentos que eles são a combinação desses ingredientes naturais. Então, como, por exemplo... Ah, faltou falar dos grãos, né? Então, por exemplo, nesse caso que faz a combinação, os pães, né? As massas. Comer macarrão é ruim? Pô, não é ruim. O problema é a quantidade que você vai colocar ali no seu prato e o que vai estar acompanhando aquele macarrão. Pô, hoje eu tô com uma vontade de comer macarrão com... sei lá... salsicha. Eu peguei uma coisa assim, bem... bem trash. Ah, mas eu não vou comer porque isso é ruim. Pô, você tá com vontade de comer. Você só não precisa fazer isso todo dia. aos poucos a gente vai tendo a percepção... Você vai... Eu falei de salsicha porque é um negócio que, puta, eu vou admitir aqui que eu gosto. Mas hoje eu já tenho percebido que o meu corpo não tem lidado mais tão bem assim como lidava há uns anos atrás com a salsicha. Eu já tenho deixado de comer pelas sensações que isso me traz. E aí, pra isso que você tem que olhar quando você tá olhando pra reeducação alimentar, tá? Então, fazer essas escolhas porque a gente... Pelo que a gente chama de comida de verdade. Diminuir aquelas comidas que elas passam por mais processos... Mais processamento, né? Mais processos industriais. Quanto mais processamento tem a comida pior ela vai ser do ponto de vista nutricional ali pra você. É ter esse entendimento e fazer essas escolhas. E não simplesmente eliminar, né? Alguma coisa porque você lembra em algum lugar que aquilo era ruim, né? Ou que aquilo podia eliminar, podia te trazer algum benefício. E pra finalizar eu queria trazer aqui pra vocês um negócio que eu li num perfil aí de Instagram de um nutricionista que eu gosto bastante. Infelizmente eu não vou falar quem é o nutricionista porque realmente nesse momento eu não tô recordando... Eu sigo vários, né? Eu não tô recordando exatamente quem foi que chamou a atenção pra isso. Mas ficou a informação e essa informação é muito importante. Muito cuidado com as pessoas, né? E veja se você tá fazendo isso que estão fazendo dieta disfarçadas de reeducação alimentar. O que que isso significa? A pessoa fala não, tô fazendo comecei a fazer reeducação alimentar. E quando você vai olhar de fato o que essa pessoa tá fazendo é dieta. E de novo falei lá atrás o problema de se fazer dieta é quando a gente faz a dieta e não tá sendo acompanhado por um profissional. Então são pessoas que enfiam na cabeça que aquilo que ela tá fazendo é reeducação alimentar mas na verdade ela tá eliminando ela tá tirando sem critério nenhum determinado tipo de alimento da alimentação dela. Isso de uma forma mais profunda tá? Quando isso começa a acontecer com muita frequência e a pessoa começa a ter muita preocupação em relação a isso isso pode levar ao desenvolvimento de transtornos alimentares. E é nesse ponto que eu queria chegar foi isso que esse nutricionista levantou ali no questionamento. então muitas vezes pessoas que sofrem tem o contrário também que tem algum transtorno alimentar elas disfarçam tentam se convencer e convencer aos outros que o que elas estão fazendo é uma reeducação alimentar quando não é. Olha pra isso presta atenção presta atenção na forma como você tá se relacionando ali com os alimentos e veja se você realmente tá nessa vibe de melhorar a sua alimentação melhorar do ponto de vista de fazer escolhas mais inteligentes né de melhorar as suas sensações ou se você tá simplesmente demonizando esse ou aquele alimento e tentando excluir ele da sua vida da sua alimentação espero que você tenha gostado se ficar com alguma dúvida coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder um beijo um abraço e até a próxima tchau 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 tchau